Fala rapaziada, bem vindos a mais um vídeo no canal, hoje eu vou estar dando a dica para vocês das minhas iscas que eu estou usando agora no verão de 2022 eu como vocês devem saber, quem me acompanha, eu pesco normalmente no rio Araranguá e com isso eu vou dar a dica para vocês de todas as iscas, tanto plug quanto soft das iscas que eu estou usando e estou pegando peixe nesse ano mas antes eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem aquele like e ativem o sininho da notificação o sininho da notificação faz com que vocês recebam as notificações dos meus vídeos vídeos que eu posto toda semana para vocês, conteúdo top, bem produzido e de coração para todo mundo que me assiste é isso aí rapaziada, vou agora para as iscas e tamo junto vamos rapaziada agora as iscas que eu estou pegando nesse verão mas antes, lembrando que essa é a minha opinião junto com a minha experiência com essas iscas na minha pesca do rubalo quer dizer que qualquer outra isca pode pegar mas você que está iniciando, você que está pensando ah, qual isca eu compro no meio de tantas iscas essas são boas opções, iscas de boa qualidade e que com certeza, aprovada por mim, barba vai ter resultado na sua pescaria então vamos lá, vamos conferir vamos lá, primeira isca isca Savage da Marino Sports várias cores, vários modelos branca, preta, azul roxa, translúcida tem de tudo quanto é tipo iscas que me deram o maior resultado foi essa aqui essa isca aqui tá essa isca dessa cor com a cabeça vermelha foi uma isca que me deu muito resultado muito resultado tá com marcas de batalha aqui marcas de guerra se vocês assistirem meus últimos vídeos eu recomendo essa isca para vocês nos meus últimos vídeos isca que tem um trabalho meia água ela tem 6,5 centímetros e 6 gramas é uma isca float tá então é uma isca que tem um trabalho muito bom ela tem um trabalho errático muito legal trabalho de ponta de vara essa isca aqui só no nado dificilmente eu peguei peixe mas no trabalho de ponta de vara na chamadinha uma isca muito boa eu não tenho todos os modelos da Savage mas esse modelo aqui me deu muito resultado também tenho para indicar para vocês esse modelo aqui que no ano passado acabou me dando muito resultado mas por incrível que pareça esse ano não deu tanto mas é uma isca muito boa ela tem a lateral translúcida o dorso dela é amarelo e o fundo é branco tá também tenho essa isca aqui é uma isca branca com uma guelha aqui imitando um peixe ferido vermelha uma isca muito boa isca Savage no geral para roubá-lo sempre dá legal beleza rapaziada vamos para a próxima isca a próxima isca é uma isca muito parecida com a Savage até quase posso dizer que é igual mas de outra marca é a isca Matrix da Albatross Fishing é uma isca muito boa ela é uma isca um pouco mais leve ela tem o mesmo 6,5 cm de comprimento só que ela é uma isca que tem 5 gramas e é uma isca que dá muito resultado especificamente essa cor aqui que é a cor mais comum de tu achar pelo menos aqui na minha região é a cor que mais pega peixe dessa isca é uma isca transparente ela tem a parte de baixo dela amarela e a parte da frente verde com o meio translúcido essa isca dá muito resultado tendo também essa isca aqui muito top tu acha muito essa isca nas lojas de pesca e essa isca aqui como uma versão de isca para uma cor um pouco mais tordada digamos assim uma cor mais escura que é essa rosa isca muito boa tem um pontinho aqui amarelo é isca muito boa essas três iscas na verdade essas três cores de iscas dão muito resultado tendo outras cores também mas essa é a dica de iscas que eu testei e aprovo para vocês beleza rapaziada vamos para a próxima isca aí agora a gente vai para uma isca que provavelmente todo mundo conhece que é a Bora Plus do Nelson Nakamura look iscas artificiais essa cor rapaziada assim ó antes de eu falar para vocês o nosso rio Araranguá em específico ele tem uma água muito clara na maioria das vezes é uma água bem transparente com uma visibilidade muito boa então essa cor aqui numa água bem transparente dá muito resultado ela é uma cor transparente tá então ela não é opaca é uma cor transparente a parte de cima dela é uma parte de cima verde e era a lorajada embaixo que agora não tem mais nada essa isca dava muito resultado numa água transparente aí quando eu ia numa água um pouco mais tordada um pouco com menos visibilidade eu acabava optando por essa isca aqui ó é uma isca opaca branca e ela tem aqui em cima amarelo que é um quase verde laranja e rosa essa isca também dá muito resultado essa isca é uma isca de 7,5 cm e tem exatamente 6 gramas tá pessoal essa é uma isca que eu recomendo para vocês na verdade eu não preciso nem recomendar todo mundo sabe que as iscas do Nelson Nakamura em geral são muito boas e essas duas iscas aqui são iscas que estão aprovadas chama muito peixe na chamadinha elas tem um não sei se vocês conseguem ver ela tem um chifrezinho aqui esse chifre faz que ela é float então ela sobe na superfície você bate com a ponta de vara ela afunda um pouquinho e ela acaba jogando água para fora então essa isca aqui para chamar o peixe na galhada é muito top beleza rapaziada vamos para a próxima isca que também é uma isca da Luke são as Magic Stick em geral tá pessoal porque assim eu tenho aqui porque assim eu tenho aqui Magic Stick 70 essa e essa tá e nos trick nos robalhinhos por incrível que pareça eu pego mais peixe com essa aqui Magic Stick 80 a isca que chama muito robalo na galhada chama muito peixe no geral tá as três pegam muito peixe qual a diferença a barba essa aqui é a Magic Stick 80 rapaziada olha aí ó coisa linda marcas de batalhas essa é Magic Stick 80 e ela tem 10 gramas essa outra aqui diferente daquela que tá pegando a gratina no meu dedo ela tem 7 centímetros só que ela tem 8 gramas duas tem as duas tem o mesmo trabalho tá chama um peixe igual e são iscas muito boas beleza rapaziada aí vai de vocês escolher eu tenho essa cor tá super aprovada tá tenho essa cor aqui também que é a mesma cor que eu tenho da Magic Stick não sei se vocês lembram ali que eu mostrei antes pra vocês super aprovada também essa cor aqui tá ela tem um dorso cinza imitando uma escama lateral opaca e a parte de baixo laranja muito boa essa isca como eu falo rapaziada isca boa é uma isca assim do Nelson Nakamura no geral não são todas que se aplicam 100% pro robalo tá o que eu indico são Borá Borá Plus Magic Stick são iscas boas pro robalo tem outras que pegam tem com certeza mas o que eu indico a que eu falo pra vocês que é certeira que vai pegar são essas daí beleza rapaziada vamos pra próxima a próxima rapaziada é uma isca que esse tamanho de isca nessa configuração pega peixe que são as Iná da Marina Sports essa aqui é uma Iná 60 rapaziada eu posso falar pra vocês eu tenho na minha caixa de peixe que eu acho que eu tenho umas 4 Iná 70 e é difícil de eu capturar um robalo não vou dizer que eu nunca peguei mas são iscas um pouco mais difíceis de capturar um robalo beleza rapaziada agora Iná 60 que é essa picorroxinha aqui ó beleza eu tenho duas cores eu tenho essa cor que é uma cor osso e eu tenho essa cor que é branca com a cabeça vermelha dão muito resultado são umas iscas muito boas chama bastante peixe na galhada beleza rapaziada agora pra vocês eu vou mostrar uma isca que é custo-benefício isquinha barata eu paguei 17 reais isso é muito top que é essa aqui ó é a isca da Artemis é a isca da Artemis é a Bomber vocês devem conhecer tem a Bomber de outra marca que é muito mais cara mas essa isca aqui é muito top eu comprei essas daqui numa loja na internet tá beleza gurizada eu tenho duas cores e são isquinhas boas são iscas que dão resultado sim dão bastante resultados mas especificamente elas são iscas com um custo-benefício muito bom se vocês for pegar qualquer iscas que eu falei antes elas estão na faixa de 50 45 60 reais beleza essa isca aqui específico pega peixe bom tá pega peixe levanta peixe e são iscas de 17 a 18 no máximo 20 reais então são iscas com um custo-benefício muito bom pra vocês beleza tô mostrando aqui pra vocês ó essa é a versão preta que eu tenho e tem essa aqui que é um holográfico com o dorso rosa tem várias outras versões aí aí vocês tem o critério de vocês aí pra escolher agora rapaziada eu vou mostrar as duas iscas que eu adquirei recentemente junto com uma isca que eu tinha muito tempo não pegava peixe e por incrível que pareça tá dando resultado agora beleza rapaziada essa aqui é a primeira isca que é a grutinha turbo é da deconto tá essa aqui que eu tenho é uma cor opaca uma cor osso e ela tem a hélice rapaziada no rubalo infelizmente a hélice não faz tanto resultado como a gente acha que né tucunaré e vários outros peixes dão resultado a hélice ela não faz tanto resultado mas em si a isca birutinha tá sem ser a turbo ela dá muito resultado infelizmente eu não tenho mais que eu perdi a minha que eu tinha e eu tenho agora aqui só a birutinha turbo a birutinha normal dá mais resultado que essa é uma isca muito boa e eu recomendo pra vocês outra isca que recentemente eu adquiri que foi essa aqui que é a moro a isca da deconto também essa cor muito top tá agulizada uma cor muito show de bola a isca que tem um um rodográfico muito legal e ela tem esses dois dentinhos um dois o que acontece rapaziada ela fica assim na hora que tu faz a chamadinha ela acaba ela não indo muito ela não corre muito é uma isca que fica muito no lugar então acaba tu conseguindo fazer mais trabalhos em cima do mesmo ponto o que acontece tu vai joga a isca tu vem trabalhando a isca na chamadinha ela não corre muito então é uma isca que fica muito no lugar e acaba chamando bastante peixe também beleza rapaziada e por último agora aqui dos plug que eu tenho para recomendar para vocês é a isca que eu tinha na minha caixa comprei sem saber e por incrível que pareça dá resultado que é essa aqui é a isca slider vou mostrar para vocês aqui a isca slider é uma isca que ela é um stick tá um pouco diferenciado ela tem um trabalho de stick então ela fica assim só que ela tem uma boquinha tá e essa isca é grande é uma isca de 9 cm ela tem 11 gramas e é uma isca muito boa para roubá-lo por incrível que pareça porque eu comprei essa isca aqui me falaram que não prestava e realmente fui testando dia após dia e vi que realmente ela chama muito roubá-lo pelo menos na minha região rapaziada é isso aí agora a gente vai partir já falei de superfície meia água agora a gente vai para o fundo o fundo em geral tem jumping jigs eu tenho aqui de 7 gramas e tenho um jumping jig de 12 gramas esses jumping jig dão muito resultado normalmente quando eu pesco um jumping jig vem roubá-lo curvina bagre vem de tudo quanto é tipo de peixe peixe né então porque no fundo é mais comum especificamente com o jumping jig é mais comum de tu pegar esse tipo de peixe então assim na pesca de vocês eu recomendo sempre independente da época do ano vai pegar peixe beleza rapaziada e daí eu tenho aqui camarões artificiais que é o xodózinho da grisada que pesca roubá-lo inclusive eu beleza rapaziada aqui eu tenho um camarão com um gigzinho de 7 gramas tenho um camarão preto quer dizer não é preto é ferrinho camarão ferrinho tenho esse camarão aqui que é um chá bonito camarão que dá bastante resultado cores aí depende por quê? porque cada cor de água cada situação de pesca é uma cor diferente de camarão então assim camarão no geral ferrinho chá roxo vermelho cinza olha isso aqui é uma o que eu levo no meu caiaque isso aqui é o que eu levo no meu caiaque eu acho que deve ter uns 100 180 90 camarão aqui dentro tem muito camarão tem um camarão verde tem um camarão ferrinho chá tem um camarão ovado tá tem um camarão rosa tem um camarão verde limão com ova então assim rapazada eu digo pra vocês camarão artificial no geral pra roubá-lo independente da época do ano é bom vai dar resultado pra vocês tá é uma isca que assim no geral são bem baratas tá eu como eu faço o meu fica um pouco mais em conta pra mim porque eu compro plastisol eu tenho a forma investindo a forma e faço meus camarão mas no geral custa aí 5 reais 4 reais tu encontra por 2 reais a unidade então assim pode comprar várias cores tem cores específicas verde ferrinho chá vermelho rosa roxo e assim sucessivamente tem muita cor essa cor dá muito resultado também e aí barba qual montagem eu faço as montagens que eu uso é assim o nosso rio no geral tem uma profundidade de 7 metros 6 metros 5 metros então assim o rio é um rio profundo um rio que dá pra trabalhar bastante com gig head eu uso normalmente 7 gramas 5 gramas e 10 gramas são esses 3 pesos que eu uso mais que isso eu não uso e menos também é bem difícil de eu usar tem outra montagem que é essa montagem aqui rapaziada é uma montagem com um anzol offset e um camarão fisgado nele tem gente que usa assim com a fisga aparecendo e tem gente que usa assim deixando ele um pouco anti rosco beleza essa aqui é uma montagem que eu aprendi é uma montagem que dá pra usar na galhada ele vai até uns 50 60 centímetros de profundidade dá dois toques um toque vem trabalhando ele evita de engalhar numa situação de pauleira numa situação de galhada já o camarão com gig head é muito comum tu jogar numa situação onde tem muito galho muita estrutura tu joga tu engalha isso é comum é muito normal acontecer e por fim rapaziada é uma isca que pra quem tem paciência é top eu não gosto muito tá mas pega muito peixe isso mesmo culizada é o famoso shed tá deixa eu mostrar pra vocês é o famoso shed é esse bichinho aqui ó o rabinho que mexe é um peixinho a gente não sabe direito eu uso aqui com gig normalmente com gig de 5 gramas 3 gramas 7 gramas joga como que trabalha ele barba mas como que eu trabalho ele barba joga no fundo deixa afundar dependendo de onde tiver o peixe também né as vezes trabalha na superfície meia água joga no fundo deixa afundar e só vem recolhendo só girando aqui o bagulho e vem embora e ele vem mexendo o rabinho no fundo e o robalo cara o robalo pira o robalo fica louco aí eu tenho vários modelos sheds maiores né aqui na minha região normalmente eu pego com sheds de 7 centímetros 5 centímetros que é esse shedzinho branco aqui o shedzinho com o rabinho né com o pad ali aquela parte de batra eu sei lá como é o nome daquilo ali vermelho enfim muito shed vermelho com preto aí você meu amigo pescador que gosta do aliexpress você vai lá e se diverte compra saco de shed lá que é outra isca que vai dar resultado se você tiver paciência porque joga e deixa e vem recolhendo eu não tenho mas é isso aí rapaziada é uma isca top uma isca que vai dar resultado pra você beleza gurizada é isso aí todas as iscas que eu acabei de falar pra vocês são iscas que eu uso do meu uso isso são iscas essas são iscas que vão comigo na pescaria são iscas que dão resultado pra mim são iscas que eu chego na pescaria e falo eu vou botar essa isca eu tenho certeza que vai dar resultado beleza gurizada se vocês quiser tem vídeo antes aqui com certeza se você chegar em algum vídeo meus vídeos passados vocês vão ver eu pegando peixe com essas iscas é isso aí rapaziada antes de ir embora não se esquece aí de se inscrever no canal aqui embaixo em algum lugar ative o sininho e deixe o seu like valeu rapaziada tamo junto até a próxima